O Temporal deixou hoje vários concelhos da Grande Lisboa alagados e abraços com inúmeros estragos. Lourdes foi uma das zonas mais afetadas com inundações, estradas cortadas e pessoas desalojadas. Estradas transformadas em autênticos rios. Desde as duas da manhã foram registadas mais de 100 ocorrências em Lourdes e Frielas e o cenário é devastador. O balanço está à vista. De facto, aquilo que aconteceu agora nesta noite foi zonas do nosso concelho. Tendo em conta a saturação das águas que estão nas terras, zonas do nosso concelho desabaram a nível de taludos, muros de contenção, inviabilizando um conjunto de vias, quer municipais, quer nacionais. O trânsito em vias como as estradas nacionais 8, 150 e 250 estão totalmente cortados. No terreno encontram-se cerca de 300 operacionais, entre bombeiros, proteção civil e membros das juntas de freguesia e Câmara Municipal. O objetivo é simples, tentar minimizar os impactos das cheias e socorrer todos aqueles que precisem de ajuda. Estamos a fazer tudo por tudo, temos as pessoas, a segurança das pessoas está devidamente salvaguardada a tempo, os bens infelizmente não. Portanto, temos cerca de 11 pessoas que tiveram que abandonar as suas casas por um lado de segurança, o outro por as casas estarem inundadas. Estão neste momento no nosso centro de acolhimento. Com a população devidamente avisada dos perigos, foi possível evitar o pior, mas a verdade é que ainda existem algumas más notícias por apurar. Falamos dos danos materiais provocados pelas cheias. Tudo o que é esfera pública, do que é danos na via pública de taludes, muros de contenção, viadutos e pontos que ficaram danificadas, estamos a falar de milhões de euros. A primeira estimativa já andava a rondar os 10 a 11 milhões de euros. Eu não estou a quantificar o que é os danos privados. Enquanto ainda não se consegue indicar o valorizado, vamos aos estragos já registados. Não tivemos relato nenhum do ponto de vista de que implique fechar, a não ser uma escola que teve mesmo fechada porque inundou. De resto, as escolas foram fechando por autonomia. E depois já tivemos aqui uma questão das piscinas de Loures, que estão de facto fechadas porque inundaram. Já se tirou a água, agora é fazer a avaliação dos próprios estragos. As outras escolas são casos muito específicos, que são passíveis de uma resolução ainda hoje, ou durante o dia de amanhã, mas que não afetam, digamos, a normal atividade da escola. O mesmo cenário não se verificou no Clube União Desportiva da Ponte Frielas. Temos um relevado que deve estar inutilizado, dois relevados inutilizados. Temos o restaurante também com problemas, o posto médico, porque todas as estruturas do clube estão alagadas. Eu não consigo, de uma forma honesta, dizer qual é a valorização que eu possa fazer, mas é muita, é muito relevante. E a água conseguiu chegar a todo lado? Sim, sim. A água, segundo me disseram, teve pelo menos a um metro de altura. São prejuízos não só despertivos, como prejuízos materiais e prejuízos inclusive humanos. Temos muita gente, não vivendo exclusivamente disto, mas que tem álcool em vencimento. E que, no clube, as coisas estão complicadas. Em tempos incertos, tanto pelo estado do tempo como pelas futuras resoluções destes danos, o apelo é para que a população se mantenha segura.